E olha, hoje começa a Expo Arassatuba 2018, muita gente estava esperando por esse momento e a exposição agropecuária da cidade é uma das mais importantes feiras do setor de agronegócios do interior de São Paulo e o repórter Vitor Moretti traz todos os detalhes da festa. Já são 59 edições de Expo Arassatuba e neste ano tem muitas novidades. Uma delas é a Volta da Fazendinha e hoje à noite tem show triplo aqui na Expo, primeiro com a dupla Jorge e Matheus e depois com os DJs Jetlag e Samara. O Vinícius Ramos vai passar mais informações para a gente, ele é diretor comercial da Rural Eventos. Vinícius, quais são as outras novidades? O aumento do número de shows, esse ano nós temos 25 shows durante os 10 dias, uma estrutura de 7 mil metros quadrados de cobertura para dar uma comodidade maior ao visitante e como você disse, a Fazendinha, o retorno da Fazendinha com 600 metros quadrados é a maior já montada em toda a Expo Arassatuba. E o que o público pode esperar? O público pode esperar muita festa, muita diversão, camarote super prêmio para 3.500 pessoas para após os shows, a gente ter lá, continuar, dar sequência na balada. E os portões abrem que horas? Excepcionalmente hoje, por conta do Jogo do Brasil, às 18 horas. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações. Vitor Moretti, SBT Interior, na cobertura da Expo 2018.